Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Show de Bateria. Meu nome é Bruno Fonseca e vamos para o vídeo de dica técnica, no qual hoje eu vou falar de maneira muito rápida sobre o Dow, Tap e Up. O Dow, Tap e Up é uma técnica derivada da técnica Moeller, desenvolvida por Stanford Moeller, no qual tem a premissa de aproveitamento de toques por meio do movimento, ou seja, no mesmo movimento você produzir vários toques, dois, três, quatro e assim sucessivamente. Hoje nós vamos tratar apenas do Dow, o toque baixo, o Tap, o toque seguido do toque baixo e o Up, que é a preparação para um Dow. Está muito técnico, mas é exatamente isso. É uma sequência, na verdade. Por exemplo, se nós pensarmos em tercina de colcheia, onde nós vamos fazer uma nota acentuada e duas notas sem acentuação. Tercina de colcheia, três notas por tempo. Então, vai ficar Dow, Tap, Up. Dow, Tap, Up. Essa movimentação é uma movimentação natural do corpo. Uma das coisas que eu falo muito para os meus alunos, em especial os que estão no processo de desenvolvimento técnico das mãos, é prestar muita atenção como você pega nas baquetas. Porque, por exemplo, se eu pego da forma francesa, percebam que não fica tão natural o movimento. Por exemplo... Perceberam que não articula tão bem a movimentação. Já pegando da forma americana, nós temos uma movimentação mais natural. Existem diversas técnicas, ou seja, várias formas de se fazer a mesma coisa. Mas, é interessante que você experimente todas essas variações e veja qual vai se adaptar melhor para você. Porque esse é o segredo. Não é você se adaptar à técnica, mas procurar a técnica que melhor se adapta ao seu tipo físico, às suas necessidades. É um assunto bastante extenso, mas, como exercício, você pode estudar colcheia, tercina de colcheia e semicolcheia. Se você estudar colcheia, você vai estudar Vamos ver agora com o metrônomo. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Fazem muitos anos que eu pesquiso sobre técnica. Já tive a oportunidade de receber várias aulas com diversos bateristas. E eu falo que, hoje, para mim, a que funciona melhor dentre várias técnicas, de fato, é a técnica Moeller, juntamente com a pegada americana. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo. E é isso. Um grande abraço e Deus abençoe.